Música Presidente da República, Zeramuzor Tateten, Governo FOM, Precisa da Prioridade para Desenvolvimento, Liliu Radiapolvo, Nimores Música Presidente da Cidadella, Alonso, Avaliação. E nessa... Malvote, Primeiro-Ministro, Rácik Hatete, se avalia a performance de cada ministério, e no normal, e o sistema, o portudo. Saúda para o Membro do Governo, para o Parlamento, para o Poder Judicial, e tem ex-titulares órgãos de soberania, autoridades militares e polícias, com todo o planeta. A cruz é um líder religioso e espiritual, e tem a igreja católica, e o seu cardeal, Dom Virgílio, que é muito bom, e tem ele. Ramos Orta, moça agradece para o primeiro-ministro Fon, no moço para o primeiro-ministro Cessante, o membro do governo de Sirene e a contribuição durante o líder do governo do Hualo, Torremata. O primeiro-ministro eleito, o ex-presidente do parlamento, o ex-primeiro-ministro, agradece-me na rua, na rua e na rua, e no seu silo, na rua, na rua, e no seu silo, na rua, na rua, e no seu silo, no seu silo, e no seu silo, e hoje, marca a presença, testemunha formal e entrega da governo do povo. Com posição ao governo da Sirene, a Motukatnuloresin Rito, Nebesimo Onaposse, Rússia-Presidente da República, e a Palácio Presidencial, a Saba Doné. João Bosco Dias, Bem-vindo às semanas, Ziamen. A Sirene. A Sirene. A Sirene. A Sirene. A Sirene. A Sirene. O que é isso?